Aô, coração apaixonado! Com a porta aberta é muito mais fácil Eu chegar em casa e te encontrar me esperando De banho tomado, cabelo molhado Corpo perfumado e o desejo me chamando O farol vermelho tá me segurando Eu aqui pensando em cada trago uma saudade De repente a bicha cai, a gente não tá junto mais A força do hábito me fez voltar no tempo Foi mal, desculpe se eu quebrei o combinado Ligar pra ex-amor não é pecado Esqueci que nada é como antes Foi mal Eu não me acostumei com essa história De ter que te amar só meia hora Lembrei que de amor virei amante Foi mal Desculpe se eu quebrei o combinado Ligar pra ex-amor não é pecado Me esqueci que nada é como antes Foi mal Eu não me acostumei com essa história De ter que te amar só meia hora Lembrei que de amor virei amante Com a porta aberta é muito mais fácil Eu chegar em casa e te encontrar me esperando De banho tomado Cabelo molhado Corpo perfumado e o desejo me chamando O farol vermelho tá me segurando Eu aqui pensando em cada trago uma saudade De repente a bicha cai, a gente não tá junto mais A força do amor virei amante A força do hábito me fez voltar no tempo Foi mal Desculpe se eu quebrei o combinado Ligar pra ex-amor não é pecado Esqueci que nada é como antes Foi mal Eu não me acostumei com essa história De ter que te amar só meia hora Lembrei que de amor virei amante Foi mal Foi mal Desculpe se eu quebrei o combinado Ligar pra ex-amor não é pecado Esqueci que nada é como antes Foi mal Eu não me acostumei com essa história De ter que te amar só meia hora Lembrei que de amor virei amante Marcos Pazza ao vivo